Comprimem seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Eu só comi com a maioria das pessoas que estavam jogando o Titanfall Enfim, a Respawn comemorou 10 milhões de unidades do Titanfall Obviamente que não foram 10 milhões de unidades vendidas, foram 10 milhões de unidades distribuídas Até porque, por exemplo, no EA Access você consegue jogar o Titanfall de graça, né? Isso é muito estranho Eu não escuto falar do competitivo do Titanfall Eu não escuto falar de youtubers de Titanfall Eu não vejo amigos meus falando que jogam Titanfall Eu não entendo Eu não entendo Porque, por exemplo, Destiny Destiny é um bagulho que você não vê muito no YouTube, você não vê um competitivo Mas eu vejo muita gente jogando o Destiny Muita gente amando o Destiny Muita gente se dedicando ao Destiny Pouca gente comparada, por exemplo, a GTA Pouca gente comparada, por exemplo, ao FIFA Pouca gente comparada ao Hearthstone Mas ainda assim eu vejo muita gente fanática pelo Destiny Eu vejo que é uma comunidade que ela diminuiu o número de players casuais Mas ela vem mantendo um bom número e um aumento de players hardcore Vira e mexe eu vejo gente jogando, gente vindo pro Destiny Agora, pro Titanfall, isso é extremamente estranho, né? O número foi revelado pelo cofundador do estúdio, o Vince Zampella, pelo Twitter Ele postou uma foto da galera comemorar Mas ainda assim é muito estranho, jovens Ele não indicou, obviamente, se o número é referente a vendas Mas eu acho dificílimo que o Titanfall tenha vendido 10 milhões de unidades Porque eu acho realmente dificílimo que o Titanfall tenha 10 milhões de jogadores, né? É estranho Lembrando que o Titanfall está disponível para PC, Xbox 360, Xbox One E ele vai vir para Playstation 4, Titanfall 2, né? Já foi anunciado que ele não vai ser mais exclusivo Agora, 10 milhões de unidades Só ferramenta Microsoft Quer dizer, só PC, Xbox 360... Tá estranho pra caralho, né? Mas enfim, é isso aí Eu quero saber o que vocês acham Se joga Titanfall, deixa aí nos comentários Qual é essa notícia que foi simples? A gente vai colocar mais uma notícia no vídeo Não sai daí Headstone vai ser transmitido por uma televisão de esportes brasileiros, jovens Pois é Pra quem é fã do esportes Sabe o quanto que isso é importante Quanto que é importante trazer o público mainstream para os games E ele vai ser transmitido Além, obviamente, da sua plataforma oficial Que será o Twitch Ele também vai passar no Band Esportes, jovens Sim, é um marco no Brasil Porque a gente nunca teve uma transmissão em televisão É uma televisão fechada No Band Esportes, se não me engano Ele é TV a cabo Mas foda-se Isso é realmente bem legal Pro nosso país Certo? O torneio vai ser durante os dias 6, 7, 8 de outubro À noite Eu já vou passar os horários para vocês E a premiação dele é de 20 mil dólares Certo? É o WSVG Maldivas E ele, se não me engano Ele classifica alguém para o Mundial No grupo norte-americano Se não me engano É esse que o... Eu acho que não é esse que o Molejal vai jogar, não O Molejal joga outro Mas esse classifica alguém do americano Para ir para o Mundial na BlizzCon Beleza? Ele vai ser, então, passado na Band Esportes Os horários é o seguinte Na terça-feira, dia 6 À 1h da manhã Na quarta-feira, dia 7 de outubro Às 22h E na quinta-feira, dia 8 Às 23h O campeonato vai ser narrado Pelo Marduk Meu querido Marduk Meu amigo E um dos produtores de conteúdo Que eu mais admiro dessa internet Que é o Marduk Ele merece isso E também o Vini O Ian Vini Schwab Também vai estar Eu acho que eu já vi vídeo do Vini De Hearthstone Eu não tenho certeza Eu não vou falar Porque eu não tenho certeza Mas eu acho que sim Enfim Eu fico muito empolgado Principalmente porque tem amigos meus narrando E eu fico muito empolgado Porque isso realmente está vindo para o mercado Mainstream Vamos torcer para dar certo Hearthstone é um jogo incrível É de graça Eu jogo para caralho Inclusive Está tendo live Essa semana por causa da BGS Vai ser um pouco mais difícil Mas assim Sempre que possível Vai ter live Às 16h Às 16h Mas eu fiz 4 horas de live Sem parar Lá na Zubo.tv Eu não sei quando esse vídeo vai sair Mas dependendo Clica no link Que vai estar aí Na descrição Talvez eu esteja lá Fazendo uma transmissão ao vivo De Hearthstone Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio De todos vocês que assistiram o vídeo Até aqui Um abraço do Patif Até a próxima E valeu